Filma aí Filma aí Eu aqui tô sozinho sem você aqui Filma aí O vazio da nossa cama sem ter nós dois Filma aí Eu dizendo que ainda sou louco por ti Filma aí E não deixa a gente ir pra depois Nosso filme de amor Filma aí É pra dançar se apaixonando Fugiu, foi sem se despedir Solidão tomou conta de mim Fico aqui procurando razão pra viver Eu sei Tá vivendo uma louca paixão Eu sei que tá toando em outro coração Me deixando nesse filme de amor sem ter você Filma aí Eu aqui tô sozinho sem você aqui Filma aí O vazio da nossa cama sem ter nós dois Filma aí Eu dizendo que ainda sou louco por ti Filma aí E não deixa a gente ir pra depois Filma aí Nosso filme de amor Filma aí Sou eu aqui tão sozinho sem você aqui Filma aí O vazio da nossa cama sem ter nós dois Filma aí Eu dizendo que ainda sou louco por ti Filma aí E não deixa a gente ir pra depois Filma aí Nosso filme de amor Filma aí 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 Filma aí